Baby, senti o seu calor me fez suar Sorri e tive me respirando sem parar Eu gosto quanto encosta sua mão em mim E deixa seu perfume aqui Então chega sem medo que hoje eu te deixo ler o meu prazer Eu vou guiar você, eu vou guiar você pra lá, pra cá Até você chegar no ponto G 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 Baby, vem aqui Tenho um presente pra te dar Quem te vê e sente E deixa eu te mostrar Eu gosto quanto encosta sua mão em mim E deixa seu perfume aqui Então chega sem medo que hoje eu te deixo ler o meu prazer E eu vou guiar você, eu vou guiar você pra lá, pra cá Até você chegar no ponto G Eu vou te dar o presente que cê quer Bem devagar te mostro como é Me esquenta mais que eu vou guiar você pra lá, pra cá Até você chegar no ponto G Eu vou te dar o presente que eu te deixo ler o meu prazer Eu vou te dar o presente que o meu prazer E aí